Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Essa porra não salveu nunca mais na minha cabeça. Foi que nem um gif que eu recebi esses dias. O Felipe Couto me mandou um gif que era um cara muito ciumento, que o cara falou assim, onde é que você tá? Ela falou, tô em casa, manda a foto da buceta pra ver se tá do jeito que eu deixei. Aí a resposta da mina, tá? Peraí, vou mandar. Aí assim, ó. Como diz o... Como diz o Vitor Salmo. Puta que pariu. Não, foto de pepeca é um bagulho muito doido. Um dia eu recebi uma que tava muito feia, parecia que tinha caído de moto. Até falei pro dia. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mano, ou caiu de buceta na moto ou derrapou. Nossa senhora. Tem que tirar um ângulo bom, pô. Tem que tirar um ângulo bom. Nossa, parecia... É sofrido, né? Parecia que caiu de CG. Eu esqueci isso nunca mais na minha vida. O dia que você falou isso a primeira vez. A buceta caiu de moto. Foi numa fila, cara. Foi numa fila. Se eu olhamos assim, caiu de moto. Sem capacete, né? Sabe o que acontece? Eu acho que na hora que ela foi tirar a foto, eu acho que ela tremeu a mão e a foto já mandou direto. Tá, e saiu meio bosta, né? Caramba, a buceta saiu toda... Depois eu até falei isso no palco, né? Eu falei, nossa, buceta feia da pô, parece que caiu de moto. E aí teve até uma menina que chegou pra mim e falou assim, toma cuidado pra falar desse negócio de buceta feia, porque existe todo um complexo feminino através do padrão que foi estabelecido por conta do pornô, que o pornô divulga pra todo mundo uma buceta que não existe. A boca do golfinho. Aquela buceta que é inteira pra dentro, com os lábios tudo pra dentro. Bonitinha. Essa buceta não existe. Então toma cuidado com o complexo da buceta feia. Eu falei, nossa, que da hora essa informação. Admito que eu como comediante, quando ela falou complexo de buceta feia, imaginei um condomínio de buceta fumando cigarro. Ontem eu fiquei com um pau de duas cabeças, você acredita? Buceta de Itapevi reunidas. Vai, morreia. Falando em pornô, vocês assistem muito pornô? Mesmo sendo casado ou não? Já fui bom também. De pornô? Eu não acho graça em pornô. Eu já fui bom. Eu acho legal. Eu tinha pilha de DVD. O bola é na loucadinha. Eu gosto dos filmes, mas eu gosto dos filmes. Eu gosto que tem que ter série. Eu era moleque. Metrix. Eu era moleque quando começou o negócio de locadora de vídeo. Comendo a buceta doidado. E puto, eu ia na locadora, eu não tinha 18 anos. Eu ia lá no setorzinho. Eu não tinha um pornô, mas falei, eu não posso alugar, cara. Não tenho 18, né? Ia, pegava lá, comedinho. Aonde eu cheguei pra ti, eu falei, bem, bem. Que bom. Eu posso alugar o pornô? Ela falou, pode. Mano, eu achei com 18 fitas Eu bati 76 bronhas no fim de semana Pode morrir E joga o chute É, puta bicho Mas aí o que eu fazia? Eu tinha uma técnica Tinha alocadora que você pegava a fichinha E tinha alocadora que eles botavam A fita lá no meio Da caixinha mesmo Da fita Eu não ia sair com a fita com um puta tio Metendo na capa Eu falei, caralho Uma comédia ou uma ação Na meiuca eu meti o pornozinho E saia assim E saia carregando Chegava no caixa Aparecendo um bongo E era um pau Porque um emendava no outro Na capa não aparecia nada Então dava uma puta O tal 007 O 00 frota O homem da pistola de ouro Metrics Tem um que é xereca Tem um xereca Tem um xereca Bom, meu jumento gozador Pepeca pig Pepeca pig Tem vários, cara Bruxa do 61 Nessa época era foto Porque você só podia 69 Nessa época você só podia ver em vídeo, irmão Você não tinha onde ver Você já tinha internet Acusada de morte Acusada de morte é muito boa Acusada de morte Se não tinha muito Acusada de morte Aí você ficava louco, cara Você ficava desesperado Mas uma vez Pô, um pai de um brother meu Ele tinha grana Ele tinha aquele filme de Super 8 Certo Não tinha DVD Não tinha nada disso A gente não sabe nem que isso Super 8 é aquela câmera Aquela câmera antiga Do jeito que grava, não é? Aquela câmera antiga E tem o Super É, porque fica um quadradão Tô ligado E projeta Nossa A gente sabe de câmera agora E um dia chegou Se você não sabe O que o meu pai tem De o que, cara? Vem ver Ele falou Super rolo? É, não Ele pegou a porra Do filme Certo Mano, a gente ficava na luz Indo quadradinho Pro quadradinho Era um filme pornô Ah Que foda Mas, cara Só que a gente não podia passar Porque não sabia nem ligar Mas só ficava vendo os frames Olha a treta Que era pra bater Olha a treta Antigamente Eu descobri acho que Com uns oito anos Hoje é o Brasino O jogo da galera É direto Hoje é muito mais fácil Salve Brasino Eu amo Brasino Eu amo Brasino O Brasino O jogo da galera Salve Brasino Tamo junto Caralho Aí é o melhor que tem É isso aí O Brasino é o melhor que tem Tá de brincadeira Você sabe que eu tô No X Vídeos, né? Eu já falei pra você Você sabe no X Vídeos Eu tô lá No X Vídeos Eu gravei uma coisa lá Da série Do processo que eu faço A gente fez uma pro Da primeira temporada Vamos botar um trecho aqui Vai rolar Vai colocar aqui Inclusive eu queria até Eu queria até apontar Pra câmera ali Vai botar o make-off Não, ele vai mostrar aqui Ele mostra aqui Não, eu quero mostrar o pornô Ele mostra o pornô Pra todo mundo que tá assistindo Sabe o artista que você gosta? Vai no X Vídeo E coloca o nome dele A maioria tem vídeo pornô lá Juro pra vocês A maioria do mundo da música Aqui ó Dá pra ver aqui ó Primeiro pornô do Dilopes E ele já veio com tudo Tem três minutos de duração Esse é meu tudo, né? Tem ó Dois milhões Mais de dois milhões de vídeos Caralho Tô bombando Agora você fala Os haters do Carioca Não gostam do Bola não gosta de você Olha os comentários Da galera No meu vídeo pornô Aqui ó Com a Drag Hot Leia uns comentários Os haters do X Vídeo É muito pior É pior É com dedada no No tops Caralho Olha o tamanho do queixo Desse filho da puta Esse vídeo Deve entrar na categoria Bizarros Olha aí É muito ofensivo Caramba Entrou uma galera No quarto Se bobear Até o pai do Afonso Tava aí Caralho Melhor pornô Da minha vida Dessa vez Não bati punheta Bati palmas Ai que maneiro Depende Já tinha lá Piada ruim E você se colocar O nome da gente lá Aparece também Pessoas que estão assistindo A gente na TV E transando Lembra dessa época Que tinha uma Como é que era o nome Do nickname Que a mulher conseguiu Vários famosos Batendo bronha Eu amava isso Ah teve lá Postou né Lembra disso Foi essa daí Que vazou O Adnê Batendo punheta Foi essa não Vários batendo punheta Eu amava Eu acho que ela fazia Pela internet E a turma Socava a bronha E ela gravava E ela gravava Ela abre a câmera E o cara gravava Era um cara Tá ligado Nossa E teve Uma galera rodou Não Vários Tem vários Tem o Luxemburgo E o cara Eu não lembro o nome É o Ronaldinho Gaúcho Ele bate o peito Olhando pro outro lado Olha pro lado Mano Aquilo é muito Constrangedor É Tu já viu essa Pô Vários vazaram Vários E quando é um colega seu E aí Você manda mensagem Dá força Cara Não falo nada Eu acho Eu também acho Que eu não falo nada Ah Eu dou risada Se é qualquer moleque Da comédia Eu dou risada Na cara dele Não Primeiro eu ligo Lá e pergunto Na moral Tô precisando de alguma coisa Aí Você é burro pra caralho Já começa Alô pra Vocês já caíram na mão de fake Já meus irmãos Já caí Na mão de fake De fake Fiquei três meses Conversando com a pessoa É mesmo E aí já tinha mandado Volume de peça Já tinha recebido Xandanga fake Nossa senhora Xandanga Carro de moto Xandanga babada Xandanga tudo E aí teve uma hora Que eu tipo assim Aí teve uma hora Que eu falei Caralho Mas a xandanga dela Tava bege Semana passada Hoje já tá mais Rosa e rosa Que isso caralho Aí eu falei assim Vamos fazer chamada de vídeo Aí a pessoa Não que não dá Que eu tô trabalhando Eu falei assim Então tá bom Que horas eu cheguei no trabalho 16 Então tá bom Então 16 eu te chamo Então das 16 até a minha noite Tô te esperando pra chamada de vídeo Aí apagou todas as fotos dela Me bloqueou em tudo E eu falei Eita Tá com as minhas fotos tudo lá Sim Nessa época Foi a primeira época Eu falei Caralho Se alguém vazar Vazou Vazou